Fala galera, beleza? Eu sou o Depois e hoje eu vou trazer uma dica mais legal ainda pra vocês Esses dias eu trouxe um vídeo aí falando de como pegar a nova PSN Plus pagando em até 4x sem juros Isso é bem interessante, afinal você não tem que desembolsar o valor à vista ali pra você pegar o plano novo E agora eu vou mostrar pra vocês como adquirir o plano, como não, um intermédio ali pra você pegar o plano Porque eu não vou adquirir de novo, né? E pagando em 6x sem juros Então vem comigo nesse vídeo que eu vou te explicar como é que faz isso aqui certinho O site que você vai utilizar e como que você pega aqui pra pagar em 6x sem juros no cartão de crédito Então bora lá! Seguinte, o site em questão que a gente vai utilizar é o 03 Games, esse site já é bem das antigas Já comprei muito cartão aqui nele, na época de PS3, até mesmo do PS4, muito antigo mesmo Comprei coisa pra caramba aqui Não sei porque eu não lembrei disso aqui na hora de comprar a nova Plus Não lembrei mesmo, eu acho que é porque, na verdade, na época não dava pra parcelar em 6x sem juros aqui Tinha sempre uma taxa a mais ali na hora de comprar os cartões Então por isso eu optei pela nuvem e o pagamento em 4x Mas me avisaram que a 03 Games dá pra parcelar em 6x e eu falei, vou trazer vídeo pra vocês Porque não, né? Tem gente que ainda não adquiriu e se pode adquirir em 6x sem juros Puts, muito melhor, né? Mas, então com essa dica que eu tô trazendo pra vocês, eu acho que no mínimo vocês podem deixar um like aqui embaixo E se inscreverem no canal se forem novos por aqui e ativar o sino de notificações pro YouTube E avisar quando trazer vídeo novo, né? Eu acho que é o mínimo que vocês podem fazer aqui por mim pra me dar aquela força, né? E também, segue a gente nas nossas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo, né? Então vamos lá! O site em questão 03 Games, o link tá aqui embaixo no comentário fixado Você pode acessar pelo link ou você pode jogar aí no Google se você preferir 03 Games, tá bom? Do jeito que tá ali, 03 Games G, né? Então, acessou o site, você pode criar uma conta ali Pra você criar sua conta, cadastra aí, faz suas informações e beleza Vamos vir aqui na página inicial Pode ser que pra você depois o banner esteja diferente Então, você vai ter aqui de cara um novo PlayStation Plus Você pode simplesmente clicar aqui pra carregar as informações Ou você pode vir aqui em PlayStation na aba superior E ele vai falar pra você, cartão da PlayStation Brasil PlayStation Store Brasil PlayStation Store Estados Unidos PlayStation Store Portugal PlayStation Store Reino Unido Aí, essa é a vantagem da 03 Games Ela vende cartão de quatro localidades Coisa que a nuvem só vende do Brasil, né? Ela não vende de outros países Então, se você tem uma Plus americana ou quer adquirir a Plus americana Por conta dos recursos a mais da nova PSN Plus Que tem somente fora Que é a Premium, né? Que você tem o recurso de jogos na nuvem Você pode jogar via streaming E, além disso, você também tem acesso aos jogos de PS3 também na nuvem Coisa que a gente não tem aqui no Brasil A nossa Plus do Brasil A Deluxe não tem esse recurso de jogos na nuvem E nem nos jogos de PS3, infelizmente, né? Eu acho ridículo, mas fazer o que, né? A gente acredita nas regras, né? É a Sony Então, escolheu aqui o cartão que você quer comprar Ah, eu quero do Brasil mesmo Beleza Você simplesmente ir aqui e clica Se você não quiser clicar no banner inicial E ele vai te mandar pra mesma tela aqui Que tava agora Que a gente foi pelo banner Então tá A gente sabe que os valores das Plus Variam entre 200 pro Essencial Que é a Plus padrão Que a gente já tá acostumado 340, se eu não me engano Ou 49 Pra Extra Que permite aquele catálogo de jogos Mas não dá acesso aos jogos Retro Nem os Remastered Que tem lá na lista E a Deluxe Que dá acesso aos jogos Extras Ao catálogo de jogos imensos Que tem lá E aos jogos Remastered Beleza? Ok? É isso Então aí você escolhe Qual o valor que você quer 200, 340 Ou 389 Se eu não me engano Você vê aí qual que é o plano Que você vai querer Faz a soma E pega a quantidade de cartões Necessária pra você comprar Supondo que você vai pegar o plano Extra Você não quer jogar jogo Retro Vai dar 340 Então aqui fica a soma perfeita Você pode vir aqui Pegar um cartão de 250 E um de 100 E tem até cartão de 10 reais aqui Fica perfeito A soma aqui fica melhor ainda Do que pro aluno Você vem aqui Clica em comprar Ele vai adicionar aqui embaixo Um carrinho pra você Vem aqui Clica no outro cartão Adicionou de novo Então os cartões estão adicionados Aqui embaixo Esse é o valor Vai aparecer aqui pra você No canto embaixo Aqui 350 reais Deu o valor da Plus É isso que você quer? Ótimo Vem aqui Clica em comprar Vai aparecer essa tela Aqui pra vocês Aonde vocês vão fazer Checkout Pode ser que se não aparecer Você não está logado Ou ele vai pedir pra você Criar uma conta Ou se logar Tá? Então assim que você Criar sua conta Ele vai te mandar Aqui pra essa tela Aí você consegue Validar de novo No máximo ali Se você adicionou E depois criou a conta Ele zerou Adiciona de novo no carrinho Clica em comprar E vem pra essa tela Então nessa tela Você confirma Se o pedido está certinho Presta atenção Se o cartão referente Que você está comprando É da Playstation Store Referente A que você vai utilizar Por isso mesmo Que tem justamente Quatro opções aqui Pra gente comprar Não adianta você comprar De um e querer usar Na outra Que não vai dar certo Tá? Verificou Está tudo certo Você tem a opção De comprar mais itens Limpar o carrinho De aplicar um compão De desconto Se você tiver Infelizmente A gente não conseguiu A parceria com eles ainda Espero que a gente consiga Pra poder fornecer Compons de descontos Pra vocês no futuro Quem sabe, né? Torce aí, galera Hashtag 03game Patrocina a gente Vamos lá Então você tem aqui Continuar com Pix Pagamento Pix Ou Continuar Ok? E presta isso aqui Total parcelado Cartão 1x650 Ou até 6x5833 Esse valor aqui Ele está com juros Mas calma Que você vai entender Você vai clicar aqui Em Continuar E aqui vai abrir Vários meios De pagamento Pra você escolher Por Pix Por boleto Pela caixa Loterias E cartão em 12x Mercado pago O truque Está aqui O que assusta a gente Está marcando aqui Cartão em 12x Até 3x E sem juros Eu falei pra vocês Que era 6x sem juros Mas calma Que isso aqui É questão Que eles só não atualizaram O bannerzinho ali Não sei Se as promoções De 6x sem juros Vai continuar Pra sempre Ou se é temporário Pra tentar competir Ali com a nuvem Nessa nova migração Da nova Plus Pra tentar atrair O máximo de pessoas Possível Comprando com eles Você vem aqui Nesta opção De cartão Em 12x Vai clicar Nessa opção E você pode Prestar atenção Que aqui Extras Não tem nenhuma taxa Extra Pra você pagar Diferente dos outros Meios de pagamento Que vai gerar Uma cobrança adicional E você tem aqui Total 1x De 350 Você clica em Ver mais Aqui E ele vai te dar As condições De pagamento Tem 1x Tal valor Tal E o total Então até 6x Ele continua mantendo O valor de 350 Passou disso E já começa De cobrar juros Aí você vem aqui Coloca os seus dados Clica nessa opção Aqui embaixo E simplesmente marca aqui 6x Sem juros E confirma A sua compra Confirmando a compra Você vai ter que esperar Eles validarem Lá certinho O pagamento Deu tudo certo Você vai ter que voltar Pra sua conta Vamos ver se consigo Mostrar alguma coisa Aqui pra vocês Pronto Deu tudo certo Lá você recebeu Notificação por e-mail Tá numa boa Deu certinho pra você Debitou do seu cartão Eles aprovaram o pagamento Às vezes eles demoram Um dia Às vezes é questão de minutos Às vezes é hora Depende muito do momento Do dia que você tá comprando Ali Do horário E etc e tal Você vai vir simplesmente aqui Clicar no canto superior direito Em minha conta E vai vir na aba De meus pedidos Então ele tá aqui Os cartões que a gente adicionou Tem aqui Efeito ao pagamento Tá guardando E tá aqui bonitinho E aqui embaixo Tem os cartões que a gente Tinha comprado anteriormente Há muito tempo atrás Como eu disse pra vocês Eu já tinha comprado com eles E tá aqui a prova Não é mentira Não é balela Pra vender Ou pra tentar empurrar vocês Pro site Olha o tanto de cartão Que eu já comprei com eles Ao decorrer dos anos Então não é lorota Tá aqui a prova A limpa Então tem aqui Por exemplo Item Steam Gift card Aí beleza Aí tem a quantidade Cada cartão valor Eu não sei se vai mostrar mais hoje Mas tecnicamente Aparecia assim antes Detalhar Você clicava E ele dava os detalhes do produto Aí carregava aqui bonitinho Aí você tinha a opção aqui Eu acho que ainda é assim Você clica em detalhar Ele vai mostrar pra você O pedido ali Depois de aprovado Você vai clicar em Clique para abrir E pronto Ele te dá o código ali Pra você resgatar O código da Steam Etc e tal Ou da PSN Do que você comprou Simples assim E detalhe Se não me engano Ele te manda no e-mail Também O código lá Pra você resgatar Viu que prático Você pode usar isso aqui Funciona numa boa Você consegue adquirir por aqui Você só vai ter que esperar A questão do meio de pagamento ali Escolhe esse meio de pagamento Se você quiser parcelar em 6 vezes Sem juros Do jeito que eu mostrei pra vocês Faz a compra Validou Espera receber o e-mail E verifica aqui Nos meus pedidos Se já tá disponível E clica do jeito que eu cliquei aqui Do cartão da Steam Por exemplo Para abrir ali Dessa maneira Você já vai ter acesso Ao seu gift card ali Ao código Aí é só você resgatar Vai no seu play Ou vai no site da própria Sony Faz o resgate do código E Filézinho Pronto Você vai ter o saldo lá E só adquirir a nova PSN Plus Em 6 vezes Sem juros E aí O que vocês acharam Dessa dica aí Que eu acabei de dar pra vocês Melhor do que 4 vezes sem juros É 6 vezes sem juros Melhor ainda Se fosse até mais vezes sem juros Assim não ia pesar Nada no bolso Ok Então é isso galera Se vocês curtiram Essa dica Já vai deixando seu like Se você não deixou ainda Se inscreve no canal Se é novo por aqui E ativa o sino de notificações Pro YouTube Te avisar sempre Quando você sair vídeo novo Aqui no canal E claro Também segue a gente Nas nossas redes sociais E é isso Eu vou ficando por aqui Muito obrigado Aos nossos membros Que já estão apoiando Nosso canal aqui embaixo É isso aí Valeu Falou E até mais Fui Tchau